Você já precisou deixar o navegador Microsoft Edge Chrome com tema escuro, ou seja, várias áreas do navegador ficam escuras de forma a cansar menos a vista e fica até um layout mais bonito e não encontrou a opção? Então você está no lugar certo, sou Ederson Widen e você chegou no canal informaticom, bora para mais um tutorial. O que você vai fazer é o seguinte, vai abrir o navegador Microsoft Edge Chrome, quando você abre você pode notar que diversas áreas do navegador estão com esse modo claro, isso acontece por algumas questões, por exemplo, ele está aqui com esse tema claro, onde tem muitas áreas do navegador com a parte em branca ou em cinza, porque ele vem pegando o padrão do sistema, então aqui no Windows 10, se eu deixei o tema escuro, ele vai também aplicar nesse navegador, se estiver com essa opção. Se ele está com o modo claro aqui no Windows 10, por exemplo, o meu está, ele não vai aplicar aqui no navegador o tema escuro porque ele pega do sistema. Você pode alterar bem fácil, você vai fazer o seguinte, na parte de cima do navegador você tem várias opções, você vai lá no final nesses três pontinhos que são as configurações, então eu clico aqui. Depois que você clicou nos três pontinhos, várias opções aparecem, você vai descer até o final em configurações. Cheguei em configurações, outras opções vão aparecer. Aqui em outras opções você pode ver que do lado esquerdo você tem muitas outras opções disponíveis e dentre essas opções disponíveis que estão aqui do lado esquerdo, você vai vir descendo até a aparência, está aqui ó, aparência. Aqui você vai ter em aparência várias opções, você está satisfeito com a aparência geral do seu navegador, aplique-se as novas guias, páginas, caixas de diálogo e outros menus, tem a aparência geral e você tem aqui algumas opções. Tem como escolher o padrão do sistema, na verdade esse já está aqui escolhido, o modo claro, o modo escuro e aqui padrão, cinza claro, verde, entre outras opções. Então você tem várias opções ali para escolher, e se você deixar aqui ó, no modo claro nada vai acontecer, ele já está com esse modo que já está no padrão do sistema e do lado tem o modo escuro. Lembrando que se você não for inscrito no canal não perca tempo, faça sua inscrição, ative o sininho também para receber a notificação dos próximos vídeos e assim aprender o conteúdo de qualidade quanto com a sua inscrição para ajudar o canal a continuar crescendo. E assim também você recebe aí diariamente um conteúdo bem legal para continuar por dentro das melhores atualizações do mundo tech. Então o que você vai fazer é o seguinte, vem aqui ó, modo escuro e já instantâneo ele já muda, já alterou toda essa área, só que como ele disse que vai aplicar em novas guias em páginas, caixas de diálogos e outros menus, então não é em todo o navegador 100%, então temos aqui ó, nessa parte está, aí eu clico em mais, nessa tela inicial já está, na parte das notícias ele pega do site, mas esse fundo sim, lá na parte de cima sim, essas bordas para o lado direito e esquerdo sim, quando eu vou aqui nas opções ó, nos três pontinhos, novos, essas partes todas ficam com esse modo mais escuro, então todas essas partes vão ficar, só que quando você entra em algum site, você entra em algum site, ele pega a configuração do site, ele não vai pegar a configuração aqui do modo escuro quando você está dentro do site, por exemplo, se eu entro no site da Microsoft, o site em si ele tem uma configuração, não vai aplicar o modo noturno na configuração do site, mas em todos os tipos de menus, barras aqui, novas guias, entre outras questões, todas essas partes sim, ele vai aplicar ó, todas as partes que você vai entrando, ele aplica esse modo escuro sim, então você tem essa opção que é bem legal, é bem interessante. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa, se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!